Galera, saiu os spoilers do capítulo 1047 de One Piece, então já curte o vídeo, inscreve no canal e bora para os spoilers! O nome do capítulo é O Céu da Capital Na parte da corrida, nós temos os chapéus de balas junto com o Monosuke em uma praia O Monosuke está em sua forma de dragão Temos um flashback do momento em que o Monosuke decidiu viajar para o futuro No castelo em chamas de Oden, Luffy usa um novo golpe, chamado Gomu Gomu no Thunder Kaido confirma que Roger não era usuário de Akuma no Mi Também diz que as habilidades da Akuma no Mi não são necessárias para dominar o mundo Orochi perde o prego de Karoseki e se transforma Luffy cria um soco gigantesco, maior que Onigashima e se prepara para atacar Kaido Semana que vem não daremos capítulo, porque é a Golden Week no Japão Então já curte o vídeo, deixa o like e até a próxima!